Começou? Boa tarde Boa tarde, Brussu Tudo bom com o senhor? Tudo tranquilo, contigo Excelente Boa tarde, Brussu Boa Boa tarde Vamos lá Lembre-me aí, por favor Onde foi que a gente parou na última aula De inorgânica Onde foi que a gente parou na última aula Diga aí, senhores Última aula de inorgânica Onde foi que a gente parou? Onde foi que a gente parou? Ó, sucesso Então vamos logo lá Na vez de finalizar Logo isso aqui Hoje Pronto propriedade da matéria eu cheguei a falar as propriedades características da propriedade da matéria falei, não falei? falou sim, professor pronto, propriedade geral dá para acompanhar aí, são aquelas que são apresentadas por todas as substâncias, certo? por exemplo, massa, volume e inércia propriedades funcionais são aquelas que são apresentadas por um grupo de substâncias chamadas de função química, certo? os ácidos possuem sabor azedo os hidrocarbodeiros são inflamáveis e etc propriedade específica são aquelas características de cada substância ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade tranquilos? eu vou adiantar agora, as propriedades específicas elas podem ser organolépticas químicas e propriedades o que? físicas propriedades organolépticas químicas e propriedades o que? físicas o que são propriedades organolépticas? são aquelas que impressionam qualquer um dos cinco sentidos então, se impressionar qualquer um dos cinco sentidos você vai dizer que é uma propriedade o que? organoléptica olha só o exemplo impressiona qual sentido? visão o que é 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 o que é? visão odor olfato olfato, sabor Paladar Paladar Textura Tato Tato, brilho Visão Visão, agora vem cá E estado físico? Aí não é uma propriedade organoléptica, né? Não é, não? Estado físico não impressiona Nenhum dos sentidos? Sim, a visão Impressiona tudo Hã? Todos Todas? Como assim? Todas, por exemplo Você tem uma substância que ela está no estado sólido Aí O jeito que você sente ela Com a mão Quando ela está no sólido Quando ela está no líquido É diferente Incrível Eu acho que tem todo Pronto, o Tato Beleza O Tato O que mais? Visão é a mesma coisa Você olha para um gelo É diferente de você estar olhando para a água Também Também Visão Mesma coisa Qual mais? Hã? Mesma coisa Paladar 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 Você bota na boca Você sente se está sólido Líquido ou gasoso? Sente Eu não tinha pensado por esse lado, não Para mim É só Lailen Hã? Lailen Antes de tudo Mas quando você bota na boca Você sente se está sólido Líquido Bota na boca Dá para sentir, né? Lailen Mas Dá para sentir Até quando você bebe uma bebida gasosa Você sente o gás Tá, beleza Mas vem cá E olfato? Você sente a temperatura Está gelado Não, pô Eu falei estado físico Não falei temporal Ah, tá Entendi Compreendi Isso não é sabor, não Só é estado físico Com olfato Não dá não, viu? O paladar o quê? Perdão Olfato não dá não E também Eu acho que nem Audição, velho Consegue através da audição Diferenciar os estados físicos? Não Então, teoricamente Só seria Paladar E visão Certo? Alguma dúzia Propriedades Apoganoléticas? Não, senhor Então, tá de boa Propriedades químicas Isso a gente já viu já São aquelas relacionadas A que modificam profundamente A natureza da substância Ou seja Falou em reação Propriedades químicas Certo? O álcool é inflamável O sódio reage com água Falou assim Reação É inflamável Combustão Combina-se Tudo isso é propriedade o quê? Propriedade química Tranquilo? Tranquilo Propriedades físicas As mesmas coisas Aquelas que agora Não alteram a constituição Da matéria E a gente já viu Essas propriedades físicas Quais são? A água A água ferve assim Grau Celso O ferro funde A 1586 Ou seja São propriedades o quê? Físicas Como ponto de fusão Uma ebulição Essas coisinhas De boa também Essas propriedades físicas Vou passar Agora preste atenção Nisso aqui Observação Vem cá O professor Laboratório Se você tiver Se você tiver no laboratório E aí você acha Uma substância Você quer identificar Que substância é essa Você vai utilizar Qual das propriedades aí? A propriedade organoléptica Química ou física? Física Propriedade o quê? A física Vai colocar Seus sentidos Seus sentidos em jogo Seus sentidos? Como assim? Bota esse ventilador No dois aí Por favor Se eu tiver no laboratório Vai usar A propriedade física Eu acho que É mais conveniente No caso Para o experimento Sim Você vai fazer experimento Agora química Também você vai fazer experimento Não Física, química Ok Mas organoléptica Organoléptica Eu acho que Não é conveniente Ah, com certeza Que organoléptica Não é conveniente Imagina Você chega no laboratório E acha uma amostra E aí você bebe Ah, meu Deus É ácido Não, né? Aí é complicado Fora organoléptica Assim Como também Propriedades químicas Imagina Você pega uma amostra E bota fogo nela Para tentar descobrir O que é Perdeu a amostra Não sabe o que é Então as propriedades Mais utilizadas Para poder descobrir Alguém Quem é? As propriedades físicas Você vai chegar no laboratório Vai medir o ponto de fusão Vai medir o ponto de ebulição Vai medir a densidade Mede a solubilidade Aí tem um livro De química Bem grosso Enorme Chamado de Handbook Esse handbook Tem lá as propriedades físicas Olha o passarinho aí, Rodrigo Tem as propriedades físicas De várias substâncias Então você consegue identificar Certo? Essas propriedades Através desse handbook Então a mais utilizada Qual é a propriedade O que? Propriedade física Certo? Então por isso Que eu botei aqui A observação As propriedades físicas São critérios de pureza Vai dizer para você Se é uma substância Ou se é uma o que? É uma mistura Certo? As propriedades físicas São essas aí Ponta de fusão Ebulição Densidade E solubilidade Rapaz São coisas da vida Coisas da vida Normal A gente normalmente Não utiliza coisas de segunda A gente utiliza coisas de primeira Para dar exemplo Entendeu? Mas a gente vai Assim que tiver mais oportunidade Eu comento mais sobre isso Eu dou mais exemplos Sim, não deixou de ser Não deixou de ser Quarta-feira vem aí Ah, mas quarta independente De quem ganha Não é a mesma coisa não O Bahia vai com subir 23 Mas mesmo assim 1x0 não quer dizer nada Depois de 3 anos Vitorinha deles aí 1x0 só Quer tirar onda? Rapaz Eu concordo contigo De fato é Agora assim Mediante toda a situação Sabe quando é O Barcelona Ganha Perder por Inter Naquela final Do Mundial Nem isso Você chegaram a assistir? Eu não Ah, então não foi da época de vocês não O Inter Do Rio Grande do Civis Ele foi campeão mundial E isso Em 2006 Foi campeão mundial É porque vocês estavam nascendo Nessa época ainda Foi campeão mundial Em cima do Barcelona O Barcelona de Ronaldinho Gaúcho A mesma coisa Era um timão Contra um time Pequeno Praticamente Mas os caras Jogaram a Guerrino Venceram Você está falando Do Barcelona e Milan? Hã? Barcelona e Milan? Não Barcelona e Inter Inter daqui Ah Entendi Entendi E o Inter daqui Do Brasil Ganhou E lá Tinha Ronaldinho Gaúcho Tinha até Messi No início da carreira Tinha um bocado de gente boa lá Mas É assim São coisas que acontecem Mas aí vem Quarta Quarta O Bayern está com o Sub-23 O Bayern no passado Ganhou do Sub-23 Do vice Jogando com o Sub-23 Aí Não é menor O principal foi esse agora Vocês estão na vantagem Por enquanto De jogo O bom deles É o que apreciou O Vitória O torcedor Vitória É a Flamengo Isto ano todo Quando o Vitória Pede e vira Flamengo Não Não é Flamenguista O torcedor do Vitória Ele é um cara Que muda Constantemente de time Nas últimas cinco rodadas Do Brasileirão Aí o torcedor do Vitória Foi Vasco O torcedor do Vitória Foi Goiás O torcedor do Vitória Foi Santos O torcedor do Vitória Torceu para todos os times Menos para o Vitória Achando que o Bahia Ia encontrar com eles Na segunda Mas aí não Papá Bicampeão brasileiro Falou mais alto Mas vamos lá Olha só A gente vai começar Alguma coisa aqui Chamada de curva de aquecimento Beleza? Nessa curva de aquecimento O que que acontece? Eu vou dar aqui Como exemplo A água Qual é o ponto De fusão da água? 100 graus Celsius Zero graus Celsius Qual é o ponto de fusão da água? Zero Zero graus Zero graus Celsius E o ponto de ebulição? 100 100 graus Celsius Me lembre aí O que quer dizer Fusão? Fusão É a passagem do estado Sólido para o líquido Passagem do estado Sólido para o estado Líquido E a ebulição Líquido para o gasoso Líquido para o gasoso Pronto Espera aí Rapidinho Viu? Viu? Vamos lá. Ponto de fusão igual a zero e ponto de abolição do estado sólido, fusão sólido para o líquido, do líquido e ponto de abolição do líquido para o gasoso. O que quer dizer esse ponto de fusão? Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância muda do sólido para o líquido. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. O ponto é a temperatura em que isso acontece. Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. O ponto de ebulição é a temperatura em que isso vai acontecer. Cada substância tem a sua. Alguma dúvida? Não sei. Aí eu pergunto para vocês, como foi que a gente viu lá atrás, quando é uma substância ou quando é uma mistura? A substância tem moléculas iguais. Isso. E mistura moléculas diferentes. moléculas diferentes. Então, essa foi a primeira forma que a gente viu de caracterizar se é uma substância ou mistura. Moleculas iguais e moléculas diferentes. A gente vai ver isso agora através de gráficos. Graficamente, peraí, graficamente, como é que a gente vai saber se é uma substância ou se é uma mistura? Entendeu? Então, você vai caracterizar se é uma substância ou mistura através de gráficos. O que é específico da ebulição? O que é específico da ebulição? Pronto. O que é ebulição? Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Isso é ebulição. Porém, quando você fala em ponto de ebulição, é a temperatura em que isso vai acontecer. Então, se você fala em ponto de ebulição da água igual a 100 graus Celsius, quer dizer que nessa temperatura de 100 graus Celsius, a água vai passar do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Gasoso. Nenhuma moral. Pronto. Então, a gente vai ver através de gráficos quando é que isso acontece. Vamos lá. Aí, ó. No meu eixo X, eu tenho o quê aí? O tempo, o tempo. O tempo dá diminuto. E no meu eixo Y? Temperatura. Qual a temperatura? Dada em graus Celsius. Temperatura dada em graus Celsius. Ok? Pronto. Olha o que é que vai acontecer. Eu tenho aqui a água e eu vou começar com ela na temperatura de menos 5 graus Celsius. Essa temperatura de menos 5 graus Celsius, a água, você encontra em que estado físico? Sólido. Sólido. Vou fazer um aquecimento. Se eu estou aquecendo, significa dizer que a água vai mudar, vai passar de quanto aí? Menos 5. Depois. Menos 5. Depois. Zero. Sim. Mas antes, entre esses aí. Menos 4, menos 3, menos 1. Isso. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Até chegar a quanto? Zero. Zero. Olha só o tempo que está passando. Tá. Tá. A temperatura está aumentando? Está. Está. Então, o tempo está passando, a temperatura está aumentando. Chegou até quanto agora aí a temperatura? A zero. Zero graus Celsius. Em zero graus Celsius, o que é que vai acontecer com a água? Ela vai passar para o estado líquido. vai passar para o estado líquido, ou seja, vai mudar de estado. Ou seja, atingiu o ponto de fusão. E o que é esse ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Olha a linhazinha vermelhinha aí como vai passar. Pronto. Mudando do estado sólido para o estado líquido. Me diga, o tempo está passando aí com essa linha vermelha? Andou? Passou. E a temperatura aumentou? Não, ficou constante. Ficou constante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto você estiver mudando de estado físico, seja para a água, qualquer substância, passando do estado sólido para o estado líquido, nesse caso, a temperatura vai permanecer o quê? Constante. É como se você chegasse agora, sair em sua casa, pegasse a perna de gelo e medisse a temperatura, dar em torno de menos 5 graus Celsius. Aí que você deixar essa temperatura subir, vai para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quando chegasse em zero, visivelmente, você ia enxergar o quê dessa perna de gelo? Derretendo. Sim, ia começar a enxergar, derretendo. A primeira gota de água ia sair. Quando começar, a primeira gota de água ia sair, qual temperatura ali? Zero graus. Zero graus Celsius. Enquanto tiver água e gelo, água e gelo, água e gelo, água e gelo, qual temperatura? Zero. Zero graus Celsius. até ter o último pedacinho de gelo, o último pedacinhozinho de gelo, qual é a temperatura? Zero graus Celsius. Certo? Ou seja, enquanto estiver mudando de estado físico, a temperatura vai permanecer de quanto? De zero graus Celsius. Pergunto para vocês duas coisas. Você acabou de bater o baba. Certo? As meninas acabaram de jogar vôlei. perderam muita água, estão com sede, querem beber água. Qual é a temperatura mais gelada da água que você vai beber? Um grau. E aí? O zero? Um grau, zero. Na verdade, eu não tenho menos grau, né? Só não pode ser zero, porque zero vai estar se solidificando. Pode ser zero, sim. A temperatura mais gelada que você vai beber é quanto? A zero grau Celsius. Por que a zero grau Celsius? Porque se você tiver lá, botou, vamos supor, pegou um pedaço de gelo, derreteu. Esse pedaço de gelo está derretendo. Enquanto tiver água e gelo, está zero. Enquanto tiver o último pedacinho de gelo, um pedacinho pequenininho, está quanto? Zero. Você já pode beber água. Está zero. Não é zero. Você já é mais gelado. Você já pode beber. Abaixo de zero, já é menos um. Teoricamente, a água é 50% que está do físico. Sólido. Aí você já não bebe. Você vai chupar o gelo. Olá, é ele. É, imagine, chupando gelo, botando gelo na boca, não deve matar sede, barril. Então, qual é a temperatura que vai chegar mais gelada a que você vai poder beber água? Zero grau Celsius. Professor. Entenderam do porquê? Professor. Oi. Em relação a isso aí, o comportamento anormal da água, ele não se aplica. Confere. Em relação a isso aí, o comportamento anormal, em termos de quê? De zero a menos quatro, de zero a menos quatro. Sim, de zero a menos quatro, não, de zero a quatro graus Celsius, não é isso? Para mim, era de zero a menos quatro, mas já que o senhor está falando... é de zero a quatro, é de quatro a zero. Pronto, ok. Não, não vai se aplicar, porque em quatro graus Celsius ela ainda está líquida. Ciente, ciente. Só que ela fica com volume maior. Pronto, ciente. Certo? Certo. Outra pergunta que eu vou fazer para vocês, vocês vão fazer uma festa. Na festa, claro, ninguém aí bebe cerveja, bebe bebida nenhuma, alcoólica nenhuma. Aí vocês vão botar o refrigerante de vocês para gelar. Onde é que o refrigerante vai ficar mais gelado? Se você botar numa caixa de isopor com gelo, ou se você colocar dentro do freezer? Do freezer? Por que do freezer? O freezer não acerta, está mais gelado. Peraí, Filipe, que a gente já vê isso. O freezer está mais gelado? Como assim? Não. A temperatura do freezer é mais constante. Vamos lá. A temperatura do freezer vai ser mais constante. Se você botar numa temperatura no freezer, a temperatura que chega lá chega até menos 5 graus Celsius, provavelmente, no freezer. Menos 5, menos 6, é só temperatura. Depende do freezer. Se o refrigerante vai gelar a menos 5 graus Celsius, menos 6. No gelo, quanto é que você vai gelar a sua refrigerante? Vai chegar que temperatura? Vai chegar até 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque o gelo vai começar a derreter, e quando começar a derreter, a temperatura já é de quanto? De 0 graus Celsius vai ser a temperatura que o gelo vai chegar. A temperatura que o refrigerante vai ficar por troca de calor. agora, sim, pelo fato da superfície de contato, realmente, o gelo gela mais rápido. Mas, em contrapartida, ele só gela até zero. Mesma coisa, eu vou botar uma cerveja para gelar, que não é o caso de vocês. Vai gelar mais gelado onde? No freezer. Do que onde? Do que no isopor. No isopor vai gelar mais rápido, mas no freezer ela fica mais gelada. Entenderam, senhores? Entendido. É que o isopor seria só como conservante. Pois? Não vi. Porque o isopor seria só como conservante. O isopor seria como conservante, não vai ligar nada, não vai deixar mais gelado. Agora, professor, então, quanto mais a temperatura do liquidificante estiver quente e eu botar o gelo, vai ser mais rápido para ser o descongelamento dele. quanto mais o quê? Quanto mais a temperatura for quente e você botar o gelo, vai ser mais rápido para descongelar. A troca de calor vai ser mais rápida, mais intensa. Certo? Certo. Pronto. Sim, Rodrigo. É você, foi o Rodrigo, não, Felipe. Então, é de zero a menos quatro, é? É. Acho que ele precisou sair, professor. Mas ele estava se referindo a zero a menos quatro. Tá, então, depois, quando ele voltar, vocês confirmam de zero a menos quatro? Sim, ele falou que seria de zero a menos quatro. Pronto, mesmo assim, de zero a menos quatro. Eu achava que era quatro, não estava mais lembrado. E de zero a menos quatro, isso também não vai influenciar, não. Na verdade, isso que muda é a questão do volume, de aumentar, de diminuir, tal, etc. Entendeu? Mas acho que faz sentido mesmo, de zero a menos quatro por causa dos lagos. É isso que acontece, os lagos, por isso que eles congelam na superfície. Para congelar, tem que chegar a zero grau Celsius, então deve ser de zero a menos quatro mesmo. Certo? Pronto. Então, quando tiver o último pedacinho de gelo, a temperatura é de quanto? Zero grau Celsius. Depois que todo o gelo derreter e virar água, aí a temperatura volta o quê? A subir. Aí vai para quanto? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa? Chegar a quanto? Cem. Quando chegar em cem, qual é o estado físico da água? Gasulos. Ou seja, vai atingir o ponto de? Ebulição. 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 Que é igual a quanto? Cem grau Celsius. Cem grau Celsius. É como se você pegasse a panela, botasse ela para poder ferver, a temperatura fosse subindo, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Visivelmente, você ia enxergar o quê? A fumaça? Ia começar a enxergar o quê? A fumaça? Ou seja, as primeiras gotas de água, concorda? Os primeiros vapores de água, concorda? Uma fumacinha saindo. Sim. Quando começar a se vaporizar ali, aí a temperatura está de quanto? Cem grau Celsius. Ah, eu não acredito. Pegue a água, bote para ferver. Como estiver fervendo, saindo vapor, faça o teste, bote a mão, sinta a temperatura. Você vai comprovar que a temperatura ali está de quanto? Cem grau Celsius. Certo? Quando chegar em cem grau Celsius, sua água está mudando de estado físico. Vai passar do estado líquido para o estado o quê aí? Gasoso. E isso ocorre com a temperatura o quê? Constante. 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 Certo? Então, vai ficar com a temperatura o quê? Constante. Então, é como assim, começou a ferver, já está quanto ali a temperatura? Cem. O borbulhando ali, fervendo. O borbulhar não indica que está fervendo, porque o borbulhar é a liberação de gases. Aí, fervendo, 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 fervendo. Pronto. Está quanto ali? Cem. Enquanto tiver a última gota de água, quanto é que vai ser a temperatura? Cem. Cem graus Celsius. Todo o processo, enquanto tiver fervendo, a temperatura vai ser de quanto? Cem graus Celsius. Depois que a última gota de água vaporizar, aí a temperatura agora volta o quê? A subir. Aí vai, ó, só tem agora estado o quê aí? Gasoso. Aí vai para 110, 115, 120, etc. Ou seja, para poder você esquentar algo numa temperatura maior, tem que ser o vapor da água, porque se for dentro da água mesmo, não chega a temperatura maior. Alguma dúvida? Não, senhor. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. O que é que nesse gráfico aí chama uma certa atenção para a gente aí? O ponto de fusão e o ponto de ebulição são em temperaturas constantes, né? Ou seja, o que é que nesse gráfico aí você observa e ele está assim, ah, isso aqui eu não esperava que acontecesse, isso aqui é diferente. o que é que tem? É previsível, uma substância simples. O quê? O que é que ele tem de diferente? Os patamares? Esses patamares, o que são esses patamares aí que a gente viu? É o calor molar. Não vamos entrar tanto no mérito de física, aqui nesse processo aí que a gente viu agora aí no nosso gráfico, são o quê? Propriedades físicas. Sim, e especificamente o quê esses patamares são formados quando? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Pronto, ponto de fusão e ponto de ebulição. Durante essa transformação, a temperatura é constante ou variada? Varia, ela fica constante só quando está nesse momento. Não, espera aí, estou perguntando no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Nesse caso, é variada. Não, nesse caso, é constante. Se vai para o ímpar. Nesse caso, é constante. O ponto de fusão e ponto de ebulição, a temperatura é o quê aí? Constante. E isso daí, se você parar para observar, é uma característica de um gráfico de uma o quê? Substância. Ou seja, quando é que é um gráfico de uma substância? Quando, durante as mudanças de estado, as temperaturas permanecem o quê? Constante. Compreendi agora, professor. Isso, João, correto. Oi? Diga quem estava falando. Não, eu falei que compreendi agora. Pronto. Então, o que acontece? Durante a mudança de estado físico, as temperaturas permanecem o quê? Constante. Se permanecem constantes, é o gráfico de uma o quê? Substância. Olha a dica aí, ó. Está aqui. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante, CTE quer dizer constante, é o gráfico de uma o quê? O professor? Tudo de boa? Posso passar? O professor, só um minuto, não é aquela parte ali do L, que ele está subindo para chegar ao ponto de ebulição, é quando ele está subindo temperatura, né? No caso... Isso. Quando ele sai desse ponto aqui, ó, para chegar até aqui, a temperatura está aumentando. Aí ele só está no estado líquido. Ah, entendi. Muito obrigado. Ele só fica no estado líquido. Olhem para o gráfico de maneira calma e venha se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Não, senhor. Pronto. Essa característica é o gráfico de uma substância. Aliás, antes disso, deixa eu... Não, deixa eu passar, deixa eu comentar. Essa característica é o gráfico de uma substância. se a substância tem ponto de fusão e ebulições constantes, como é que deve ser o gráfico de uma mistura? Ou ponto de fusão ou ponto de ebulição vai ser variável. Ou os dois. Pronto. Na verdade, essa observação é o que a gente já... Ah, sim. Espera aí, espera aí, espera aí. Antes de eu ir para a mistura, deixa eu falar aqui. Não, depois eu volto para falar essa observação. Deixa eu passar aqui. Isso aqui é o que eu já falei. Quando é que é o gráfico de uma substância? Quando durante a mudança de estado, os pontos de fusão e ebulição permanecem o quê? Constantes. Só tem alguma dúvida? Não, sim. Não, né? Sim ou não? Não, sim. Não. Depois eu falo da observação número dois. Olha esse gráfico aí, todo. Pronto. O ponto de fusão está constante ou está variável? Está variável. Está variável. Variável. Dá para ver que o vermelhinho aí não está retinho, que ele está dando uma subida? Exato. Ou seja, a mudança aí é do sólido para o líquido. E do sólido para o líquido, se você parar para observar, ele está mudando de estado físico. E mudando de estado físico, observe que começa na temperatura e termina em outra. Ou seja, a temperatura não é constante. A temperatura é o quê? Variável. Tranquilos? Tranquilo. Dá líquido para o gasoso. Está mudando de estado físico, não é isso? Sim. Que é o ponto de que aí? Ebulição. Que é o ponto de ebulição? Começa na temperatura e termina na outra. Ou seja, possui pontos de fusão e ebulição do quê? Variáveis. Variáveis. Está ou seja de uma mistura? Mistura. Mistura. Certo? Então, esse gráfico aí é o gráfico de uma o quê? De uma mistura. Tranquilo, senhores? Então, mistura. Certo? Então, qual é o característico da mistura? Ponto de fusão, variável, e ponto de ebulição também o quê? Variável. Ok? Ok. Bom. Agora, deixa eu fazer isso aqui. Aí, eu boto só aqui a observação. Durante a mudança de estado físico, os pontos de fusão e ebulição são o quê? Variáveis. Agora, deixa eu voltar um negócio aqui. Se meu gráfico estivesse assim, se o gráfico estivesse assim, peraí, perdão. Esse gráfico é substância ou mistura? Substância, substância. Por que substância? Porque a anelola fica constante. Porque durante a mudança de estado físico, é constante. Aqui em cima, qual é o estado físico? Gasoso. Gasoso. Aqui, na mudança. Gasoso para líquido, líquido, líquido para gasoso, ou líquido para sólido, e aqui embaixo o quê? Sólido. Substância ou mistura? Substância. Substância. Porque os pontos de... Porque agora, observe. Nesse caso aí, eu tenho... É um aquecimento ou resfriamento? Resfriamento. Resfriamento. Por que resfriamento? Porque com o passar do tempo, a temperatura está o quê? Diminuindo. Alguma dúvida? Não, senhor. Pronto. O que acontece aí? Resfriamento. Beleza. Qual é a temperatura que vai ser aqui? Se aí for água, aí vai ser 100 graus. Pronto. É água. Vai ser quanto? 100 graus. Celsius. Qual é a temperatura que vai ser aqui? Zero. Zero graus Celsius. Nesse caso aqui, eu chamo de ponto de quê? Boluição. Ah? Boluição. Porque invertiu, né? Condensação. Isso. Agora o nome é do gasoso para líquido. Como é o nome do gasoso para líquido? Liquefação ou condensação. Isso. Então, aqui é o ponto de liquefação. E esse zero aqui agora vai ser o quê? Solidificação. O ponto de solidificação. Dá para enxergar que esse ponto de liquefação e esse ponto de ebulição tem os mesmos valores no processo de aquecimento? Sim. O ponto de solidificação vai ser igual a quem no aquecimento? Zero. Sim. Que a gente chama de quê lá no aquecimento? Fusão. Ponto de fusão. Então, qual é a conclusão que eu chego? Ponto de solidificação é igual ao ponto de fusão. Fusão. E o ponto de liquefação vai ser igual a quem? Ponto de ebulição. Igual ao ponto de ebulição. Ponto de liquefação é igual ao ponto de ebulição. Então, qual é a conclusão que eu posso chegar? Ponto de solidificação igual ao ponto de fusão. Ponto de liquefação igual ao ponto de ebulição. Lembrando que tem que ser para as mesmas o quê? Substâncias. Se for substâncias diferentes, não tem como ser iguais. Beleza? Beleza. Pronto. Posso apagar o que eu escrevi aí? Pode. Pronto. No caso da água, a água deveria ser a água destilada, para ter esse ponto de zero e zero. Sim, por ser uma água destilada. Até porque a água que a gente bebe não é nem substância, ela é mistura. Exato. Pronto. Valeu. Isso mesmo. Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai fazer assim. Pronto. Observação número dois. Foi isso que eu falei que ia falar. Para a mesma substância, o ponto de fusão é igual ao ponto de quê? Solidificação. O ponto de ebulição é igual ao ponto de liquefação. E isso se for para a mesma substância. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Tranquilo. Vamos passar, então, aqui. Essa é agora que a gente acabou de ver aqui, que eu estou mostrando para vocês agora. É um gráfico de o quê? Substância ou mistura? Mistura. Eu digo que é uma mistura, mas é uma mistura que a gente chama de mistura comum. Ô, Fred, por que mistura comum? Porque ainda existem outros tipos de misturas. E vou comentar aqui com vocês. Aqui. Esse gráfico aí é substância ou mistura? Mistura. 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 Ô, Fred, por que ele não pode ser de substância, já que o ponto de fusão está constante? Porque para ser substância tem que ter os dois. Fusão e ebulição, o quê? Constantes. Constantes. Certo? Professor, mas aí vai ser uma mistura comum? Ou vai estar... Pronto. Aí é o mérito que a gente vai entrar. Mas aí vai ser uma mistura comum? Não. Aí vai ser uma mistura que a gente chama de misturas especiais. Esse daí tem ponto de fusão constante ou variável? Fusão é constante. Fusão é constante. E a ebulição é o quê? Variável. Aí é. Mistura que tem ponto de fusão constante e ebulição variável, a gente chama de mistura azeltrópica. Azeltrópica. Ô, eutética. Azeltrópica. Não ouvi. Azeltrópica é o contrário. Isso, o contrário. Perdão, troquei. Esse tipo de mistura em que tem ponto de fusão constante e ebulição variável, a gente chama de mistura o quê? Eutética. Mistura. Eutética. Então, mistura eutética. Aquela que tem ponto de fusão constante e ponto de ebulição o quê? Variável. Dúvidas? Não, senhor. Tem certeza? Todo mundo tá ok? Tá de boa? Que eu vou fazer umas perguntas agora um pouco mais pesadas. Beleza. Vou lá, viu? Pronto. Olhe pra cá. Se fosse dado o gráfico até aí... Beleza? Se o gráfico fosse dado até aí... Olhe só as perguntas. Esse gráfico é de uma substância. Falso ou verdadeiro? Falso. Esse gráfico é de uma substância. Falso ou verdadeiro? Pode ser que sim, pode ser que não, professor. Não, seriamente. Sim. Então, é falso ou verdadeiro? Falso. Por que é falso? Porque pode ser uma mistura aí. Uma mistura eutética. Pronto. Então, eu não posso afirmar que esse gráfico é de uma substância. Eu não posso dar certeza que é de uma substância. Porque, pra eu afirmar se é uma substância ou não, eu tenho que saber o ponto de fusão e o ponto de quê? O ponto de ebulição. O ponto de ebulição. Dos dois. Do ponto de fusão e do ponto de quê? De ebulição. Certo? Alguma dúvida? Não, senhor. Agora, olha a pergunta. Esse gráfico pode ser de uma substância. Falsa ou verdadeiro? Verdadeiro. 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 Por que verdadeiro? Porque eu estou abrindo a possibilidade. Eu não estou afirmando, dizendo o que é. Mas estou considerando. Não sei por quê. Porque de uma substância possui ponto de fusão o quê? Constante. Pergunta. Esse gráfico é de uma mistura comum. Falso ou verdadeiro? Falso. Vou reformular. Esse gráfico pode ser de uma mistura comum. Falso ou verdadeiro? Falso. Verdadeiro. Verdadeiro? Não, é falso. Mistura comum, as duas são variáveis, não é? E aí? É falso, professor. As duas são variáveis. Falso. Esse gráfico não pode ser mistura comum. Por quê? Na mistura comum, as duas são o quê? Variáveis. E o ponto de fusão aí já é o quê? Constante. Alguma dúvida? Não eram dúvidas. Essa. Esse gráfico pode ser de uma mistura eutética. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque mistura eutética tem ponto de fusão o quê? Constante. Constante. Esse gráfico pode ser de uma mistura eutrópica. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Por que a mistura eutrópica, a gente vai ver agora aí, apesar de eu ter antecipado, é aquela que tem ponto de fusão constante ou variável? Variável. E o ponto de ebulição é o quê? Constante. 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 E logo é o gráfico de uma mistura eutrópica, com ponto de fusão variável e ponto de ebulição o quê? Constante. Alguma dúvida, senhores? Zero dúvidas. Zero dúvidas. Zero dúvidas quer dizer o quê? Não, né? Zero dúvidas, professor. Ah, zero dúvidas? Para mim era o código 02. Pronto. Então, tá tranquilos. Senhor, eu vou fazer um favorzinho aqui. Só vou pedir aqui nesse ensino. Me dê um, dois minutinhos. Eu vou aqui no banheiro, no toalete e bota um pouquinho de água para mim. Certo? Rapidinho. Tranquilo. Tá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto